Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com uma parceria nova no canal, a Diverge Agência de Viagens Hoje vamos para Santa Catarina, vamos fazer um mergulho Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês pelos 40 mil, caralho! Muito bom, muito obrigado galera, e vamos continuar nessa pegada Estamos tentando procurar aqui onde é que está a nossa van, vamos ver, vamos ver Conheço pouco essa cidade, né? Olha só, já fizeram as notinhas musicais aqui Será que o pessoal, como é que eles vão se sentir viajar com uma pessoa de outro planeta? É meio estranho, né? Vamos aí, vamos aí Acabei de deixar, olha só aqui, ó Como eu falei, a gente fechou uma parceria com a Diverge Turismo Aqui está o Jonathan, Jonathan e aí? Vamos fazer hoje, para onde que a gente vai afinal? Nós estamos indo hoje para Porto Belo, realizar um mergulho de batismo, né? Para você que não sabe nadar, fica meio desconfiado, vem com a gente que é tranquilo, viu? É, nossa produtora ali tem medo de água, será que não pode aparecer uns tubarão lá? Ah, é super seguro, o Lucas lá, que é um instrutor, é um cara super responsável, passa muita confiança Pode ficar tranquilo que não vai ter problema E pode ir de outro planeta, assim, tranquilão mesmo? Pode ir, cara, de tudo que é planeta Não tem perigo de aparecer uns peixes de espada lá, cutucando e tal? Se precisar ir aparecer, a gente já pega ele e faz o almoço Então fechou, então, simbora galera! Um abraço Fazer aquela paradinha, né? Porque até as caveirinhas sentem uma fome e vontade de fazer outras coisas Acabamos de chegar aqui em Porto Belo Olha só, o sol está ao nosso favor É isso aí, hoje eu vou dar um mergulho, eu vou ir para o mar Galera, eu estou muito ansioso para te falar a verdade Estou com um pouco de fome também Mas vamos lá, vamos ver o que a Diverge Turismo preparou para nós Eu posso ouvir o som do mar Essa água está muito boa Vamos entrar nela, então, né? Isso me fez assim Buscar ou do alguém em mim Acabei de almoçar, meu Deus do céu, comi demais, cara Agora, agora é para ser a hora do mergulho, mas acho que eu já vou boiar mesmo sem ter a roupa, né? Galera, nossos parceiros de mergulho agora, vamos ver o que eles acham Qual é a expectativa? Vocês já mergulharam? Estão um pouco nervosos? O que que passa por aí? Eu estou um pouco nervoso, nunca mergulhei, então estou na expectativa Bastante nervosa, nunca mergulhei, não sei nadar, estou morrendo de medo Você tem medo de aparecer alguns bichos, tipo tubarão, assim, ou é de se afogar mesmo? Eu tinha, eu falei até para ela que eu estava morrendo em medo do tubarão Eu acho que o principal é se afogar, sei lá Ah, eu já tenho mais medo no terremoto, sei lá Não, não, mas vai dar tudo certo E é isso aí, vamos lá Os Power Rangers aqui, ó, vamos apavorar aí, ó, beleza? Chegou a hora tão esperada, olha só Olha isso aí E aí, vamos enfrentar o mar? Poseidon, me aguarde, a Manjá me aguarde We take it back and then walk with eyes to another day We claim survive, face down the lives we have Awaken Can I elevate? Can I elevate? Galera, agora eu vou fazer uma entrevista O Aquaman aqui Acabou de chegar o Aquaman E aí, o que que está acontecendo? Veio salvar o mundo aí, salvar a água O que que você veio fazer, cara? Salvar, salvar, eu não sei, né? Vim passar um pano, né? Passar um pano? Mas o Aquaman tá respirando mal aí, o que que tá rolando? Tá rolando A água tá muito molhada E esse olho vermelho, você andou fumando algo, Aquaman? A nossa água lá, Marissu, é doce E aqui é salgada, não tô acostumado com essa temperatividade E o que que é teu companheiro, é o sub-zero aí? Eu sou uma foca, ó Fui tentar descer ali E assim, eu não sei nadar E eu tava boiando, começou a me levar pra lá E daí eu perdi esse cara aqui Mas houve uma salvadora, muito obrigado Estou devendo uma vida, hein? Quem sou eu? Galera, adivinhe quem está aqui comigo Quem adivinhar quem é essa pessoa Vai ganhar Nem foder É isso aí, a Katrina Ela se converteu, saiu do meu mundo Ela está... não, ela não saiu do meu mundo ainda, né? Não Mas é que ela... Ela tem duas personalidades Ela é um pouco humana de vez em quando E aí, Katrina, vai... vai se jogar na água hoje? Eu não Por quê? Eu até pensei que eu fosse, mas eu arreguei Mas você está enjoada agora ou não? Não Eu tô de boa É, galera, pra quem não sabe, a Katrina, ela faz toda a produção aqui Essas filmagens, tudo Não, tem umas que... Quando é filmagem boa, só falta saber que fui eu que fiz Agora filmagem boa é ela E é isso aí, vamos pra cima Aproveitar Imagina, todo mundo fala... todas as filmagens são bosta Tá aqui, galera, a salvadora que eu acabei de falar Ela acabou de chegar aqui Cara, ela me salvou, salvou o chapéu Salvou o canal Muito obrigado, salvou o nosso canal Sem ele, nós não somos nada, né? Como é que você mora? É um GT E eu fiz natação por algum tempo, né? Ah, entendi Então, talvez por isso Ah, então... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você não vai mergulhar Ah, então... Eu sempre trago os clientes aqui, né? Então a gente sempre faz esses mergulhos Então, o batismo, que é o mergulho que o pessoal tá fazendo hoje aqui É um mergulho pra quem tá iniciando, né? Não precisa saber nadar Você... Eu, no caso, vou passar pelo batismo Você vai passar pelo batismo Ah, pessoal! Que é o primeiro mergulho, né? E o batismo você pode fazer várias vezes, se quiser E depois do batismo, eu tenho um outro mergulho Que é o curso pra você conseguir mergulhar Sozinho, né? Até 15 metros Em qualquer lugar no mundo Você ganha um certificado Imagina que maravilha E galera, eu falo, vale muito a pena É maravilhoso o mar Eu, ali, fiquei igual uma barata tonta ali Mas foi bom demais Tipo eu, não consegue largar o chapéu, né? Não, o chapéu é proteção, né? Porque é muito branco, né? Ah, faz parte! E é verdade que você dá aula pra um cara aí Do canal do YouTube, guitarrista? Tem um cara aí que tá lascado aí Que eu sei que vai passar de ano, né? 2018 pra 2019 É isso aí, parceria sempre Tamo junto E simbora ainda Que tem muito pra curtir ainda esse dia, né? Certeza É isso aí Você consegue conversar com o pessoal lá? Passar no conselho de classe lá? Você tem que convencer bastante Bastante professor lá, hein? Agora tá legal, hein? Então tá legal, hein? 네, lado, da nós Galera, não sei como tá meu rosto Mas eu estou fascinado Cara, meu Deus do céu Cara, eu fui pra outro mundo Cara, esse ano, sério É um dos melhores da minha vida Show do Roger Waters 40 mil inscritos no canal Cara, é só coisa boa acontecendo E graças a vocês Sério, a vocês Muito obrigado a vocês Obrigado a Deus Catrina, você deu uma regadinha? Arreguei, amareli Não teve coragem de entrar embaixo d'água? Não, eu tenho favor de água Ah, não fala assim Eu tenho favor de água Mas olha que bonito que é isso aqui É bonito, mas é só gringar É lindo a água, vai dizer É isso aí, Fábio Fui tranquilo, como é que foi? Como é que foi? Ó, mas o Cafô se bem pra caramba Foi show, ó Tá aprovado Agora é só O próximo passo é aquele cursinho de mergulho, né? E ó Ah, com certeza Fábio tava falando que tem até mergulho noturno e tal É, tem o mergulho noturno Você vê uma vida totalmente diferente do diurno E já vê uns bichos muito loucos aí na água e tal Coisa louca que tem no fundo do mar, cara Cada criatura, assim, ó Uma mais alucinante que a outra Cara, o cara, assim, faz toda a segurança Eu não vou negar que ali no começo Quando eu ver aquele negão por trás Eu, opa, tá meio estranho isso aí Brincadeiras à parte, cara, muito bom E qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal Pessoal vir conhecer? Galera, eu trabalho na escola, na Dive Master, né? Ela fica localizada em Porto Belo No bairro Perequê, Santa Catarina Quem tiver interesse aí Nunca conheceu o fundo do mar Se tiver interesse em conhecer Entra em contato com a gente A gente tá no Insta e no Facebook também Pode colocar lá Dive Master Escola de Mergulho E vocês já vão achar gente Galera, é isso aí Obrigado a Diverge Diverge Turismos, galera Segue aqui no Instagram Vai tá aqui embaixo É isso aí Eles tão apoiando o nosso canal Obrigado à escola Dive Master Obrigado a todos vocês Foi top demais E vamos pra cima Obrigado, Catrina Obrigado aos 40 mil inscritos Muito bom E simbora que tem mais Daily Vlog em breve Uh! Valeu! E aí E aí Até a próxima!